Galera, olha o que que tem aqui perto de casa Vários jacaré Olha aquele de lá, que gordo Tudo tomando banho, caninha aqui jogando uma marinha pra eles Olha lá, quantos? Aquele com a cabecinha ali ó, pegar no arzinho Como é que eles ficam? Viajando né? Se escorregar e cair, eles vão te comer